Eu renda não, mãe, eu renda não, mãe quer vender minha antena digital Bora, pirulete, que só vou vender a Jegão, não presta mais não Poxa, filha, tu vai pra onde que é essa antena? Poxa, é mãe, quer vender minha antena, nunca deixava assistir televisão, a televisão digital Vou assistir chave Ah, é pra tu assistir chave, hein? É Poxa, foi corre É, só passar tudo enquanto passar aqui não, viz Tá certo, isso não, isso não Poxa Ei, você viu o pirulito passando aqui não? Pirulito? Sim Pirulito que vende bosta? Sim, pirulito Rapaz, pirulito, você passou aí desinvestado com antena digital Vai ver se, oxe, o que isso é Tu tá me enrolando Ô mulher feita, aquela antena não serve pra nada não Serve de nada, né? Oxe, eu não ia dar um digital, e agora eu vou passar aqui essa antena digital Mas eu vou passar E aí, pirulito? Oxe, e é tu, é pescado? É, é o meu mesmo, e é quem? Oxe, eu preciso sacar o noiado Que noiado? Que me respeita, fi Vai pra onde vai essa tela, hein? Oxe, eu não quero vender, vai, eu não vou deixar não, que é, troço de chaves Oxe, rala daqui, moleque, olha lá atrás Você vai passar tudo enquanto passar aqui não, viz? Oxe, eu quero ir com essaquela velhaca, fi Oxe, aquilo não paga ninguém, daqui é tomar os troços do moleque O vídeo mais me adianta E aí? E aí, filha? Viz pirulito aqui no Cointena? Oxe, eu vi, mas não diga, eu sou carboeta, fi Eu sou vivido lá dentro, pai E é, né? Você muito é aglomerador E tu é velhaca, pediu minha máquina emprestada e não fez nada Obrigado por favor, não estou, não estou. Vez pirulito aqui no Cointena